Esse vídeo é diferente de tudo que eu já gravei aqui no canal. Normalmente eu gosto de ter um tom brincalhão, descontraindo, mas dessa vez eu preciso falar de um assunto sério. A gente está em meio a uma crise que até agora a gente não tem uma visão muito clara de quando ela passa, quais são os verdadeiros impactos dela. Então nesse momento, aqui na Growth Machine, a gente está declarando guerra e eu quero te convidar a declarar essa mesma guerra dentro do teu negócio. Se você não sabe quais ações você vai tomar, se você não sabe o que você precisa fazer para continuar vendendo, esse é o momento. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Todos nós temos um inimigo nesse momento. E é esse vírus que se espalhou, que ninguém sabe exatamente quando que ele vai embora, quando que acaba o lockdown. Agora o que a gente sabe é que o impacto que ele tem para causar na economia já foi dado. A porrada a gente já tomou. O que eu quero compartilhar contigo nesse vídeo é como é que você usa esse inimigo, esse problema a teu favor. Vai ser difícil de alguma maneira a gente achar uma alavanca que a gente consiga explorar essa oportunidade, mas eu quero te explicar o que você precisa fazer de ação para minimizar o impacto, para continuar existindo e para conseguir sair no final dessa crise mais forte do que você entrou. De cara, uma coisa que o meu time me explica muito, que o meu time me fala muito é o seguinte, a maior parte da galera que assiste esses conteúdos aqui no canal não são inscritos. Então se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreve agora, deixe a tua curtida, isso é importante para o nosso trabalho, para a gente saber que esse conteúdo foi relevante e ele foi útil para você. A pergunta que eu mais tenho recebido no meu Instagram, inclusive está aparecendo aqui em cima, é sobre, Tiago, o que eu faço nesse momento? O que eu faço com essa crise? O que eu faço com esse vírus? Eu vou separar em três níveis de ação. O que você tem que fazer em relação à estratégia, o que você tem que fazer em relação à tua gestão e o que você tem que fazer em relação às suas vendas. Primeiro de tudo, em relação à estratégia, é que não existe mais planejamento estratégico, não existe mais visão de futuro. Independente da meta que você definiu, do resultado que você está buscando agora, a gente tem uma interrogação muito grande, um cenário de incerteza. A gente vai para os jornais, a gente vê, cara, queda da bolsa, recessão econômica, a gente tem uma série de informações que não nos gera um cenário onde a gente consegue prever os próximos passos. E a partir disso fica muito difícil você definir qualquer tipo de meta. Enquanto a gente não tiver uma visão clara de quando acaba o confinamento, de quando acaba o lockdown, ou quando a gente vai ter uma vacina para esse problema, é muito difícil fazer qualquer tipo de planejamento. Então, por que eu falei que aqui a gente está em guerra? Porque em guerra o cenário é diferente. Em guerra, eu não estou olhando para daqui a cinco anos, não. Eu quero vencer a próxima batalha. O teu grande objetivo, você tem que ter uma meta, um objetivo nesse momento, que é manter o teu negócio, que é manter a tua empresa, que é manter o teu emprego se você é vendedor. Então, quando a gente tem só um objetivo, toda a nossa energia vai para ele. Então, primeiro de tudo é isso. Cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é o planejamento passou a ser diário, diariamente eu preciso consultar o que está acontecendo, analisar quais são as previsões e a partir disso agir. Então, esquece planejamento estratégico, momento de guerra, momento de sobrevivência, você precisa aguentar a porrada e ter o máximo de liquidez para quando esse negócio acabar, porque aí tem uma possibilidade, aí tem uma oportunidade. Segunda coisa, quando a gente fala de custo. Eu não sou um especialista em custo, por mais que eu tenha feito faculdade de administração e que já tenha trabalhado com gestão financeira, o que eu vou contar para você é o que a gente está fazendo na Growth Machine. Pega a relação de todos os teus custos, se você hoje usa um ERP, um sistema de gestão financeira, vai lá e vê o teu plano de contas. Se você não tem, junta com o teu time financeiro e faz a lista de tudo que você tem e classifica esses custos em quatro coisas. Primeiro, aquilo que é imprecidível, aquilo que você não pode mexer, que não tem o que fazer, que você tem que continuar pagando. Mesmo que for imprecidível, analisa se você não consegue negociar e de alguma maneira reduzir. Por exemplo, aluguel. Será que eu não consigo reduzir meu aluguel? Software que você paga? Será que você não consegue negociar um desconto nesse software? Primeira coisa. Bom, beleza, já entendi o que é imprecidível. Agora eu vou para o que eu posso cancelar. O que você tem hoje que você não precisa? Esse é o momento da gente ser racional, da gente agir com inteligência. O que eu posso cortar de custo que não é fundamental para a minha empresa continuar operando ou que de uma maneira ou de outra, por uma redução de demanda, eu vou gastar menos com isso ou vou ter uma pessoa disponível para fazer ou vou ter mais tempo. Então, lista aquilo que você consegue cancelar. Terceira coisa é o que você consegue pausar. Por exemplo, vamos supor que você ia construir mais um andar para a tua empresa ou que você ia expandir o teu negócio ou abrir uma nova loja ou investir num comércio online. Não importa o que ia ser. Analisa quais projetos você pode parar. Você não precisa fazê-lo. Deixa você ter um pouco mais de visão para que você faça esse aporte, mas segura um pouco. E, por último, aquilo que você pode adiar. O que eu posso não me comprometer agora e me comprometer daqui a seis meses? Ou me comprometer quando eu tiver uma visão mais clara? O que você tem que pensar? Você tem que ter liquidez. Você tem que guardar dinheiro. Você tem que ter caixa. Quem tiver caixa vai ter poder. As coisas vão estar absurdamente baratas e você vai ter uma possibilidade muito grande, talvez, de adquirir um concorrente ou de expandir rapidamente quando a gente vê uma recuperação na economia. Outra coisa que você precisa fazer é se aconselhar com o teu contador. Pega agora, liga para o teu contador e fala o que tem de imposto que eu posso não pagar, o que tem de obrigações que foram adiadas, o que eu posso trabalhar para ampliar a minha liquidez. Olha com muita atenção para isso. Beleza? Tá bom. A gente já olhou para a custa, a gente já olhou para a estratégia. Agora vamos olhar para a venda. Cara, venda de cara. Número um. Tudo. Para tudo e analisa os mercados. Dos mercados que você vende, qual mercado está sendo menos afetado? Qual mercado você pode colocar uma energia maior e um foco? Cara, se você vende para turismo ou para varejo ou para área de eventos ou para tipos de empresas que precisam da presença física, cara, esses caras, enquanto não voltar, esses caras não vão fazer nenhum tipo de investimento. Então foca em outros mercados que estarão mais abertos. Segunda coisa, cria uma oferta. O que é criar oferta? Cara, tem menos dinheiro circulando, as pessoas estão com mais medo e tudo que puder ser adiado vai ser adiado. Você tem que criar uma oportunidade. Todo mundo que está negociando, você vai mostrar, cara, isso aqui é uma condição exclusiva de algo que eu posso fazer pela tua empresa e que foi criado especificamente para esse momento. Aqui você vai flexibilizar. Ou você vai ter uma oferta de valor maior, ou você vai cobrar menos, ou você vai dar mais parcelamento. Você tem que pensar em como você quebra as objeções e cria benefícios para que a decisão possa ser tomada agora e não daqui a seis meses ou quando o lockdown parar. Porque você tem que aproveitar e criar um diferencial competitivo para ti nesse momento. Beleza. Então, eu já olhei para os mercados, eu já olhei para a oferta. Agora, o último ponto que você tem que ter atenção é o teu desempenho. É o teu empenho. É a tua dedicação. É a tua força de vontade. Vai ficar mais difícil? Vai ficar mais difícil. Se antes você tomava 10 não para conseguir um sim, agora você vai tomar 20, 30, talvez 40. O que significa que você não pode diminuir a tua energia e o teu esforço. Lembra que eu falei? A gente declarou guerra. Esse negócio não vai ganhar da humanidade. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que é temporário o momento que a gente está vivendo. Por isso, por isso, você precisa aumentar a tua energia, você precisa se empenhar mais e você tem que garantir que você vai trazer resultado. Não é para você brincar. Não dá mais para tirar pedido. Não dá mais para ser vendedorzinho amador. Você precisa cair de cabeça. Você tem que estudar. Você tem que ser consultivo. Você tem que contornar a objeção. Você não vai desistir da venda até você trazer a venda ganha. É guerra. Guerra declarada. Então, assim, nós não vamos perder para esse momento. Entenda, os maiores impérios foram construídos justamente nesses momentos, nos momentos mais difíceis, onde a maioria desiste, onde a maioria não tenta, onde a maioria não se empenha. Cara, eleva a tua energia. Que vai ser difícil, todo mundo sabe. Só que a gente não vai recuar. A gente não vai parar. A gente vai para cima com tudo para fazer a diferença para o nosso cliente, para fazer a diferença no nosso negócio, para fazer a diferença na nossa família. Eu estou contigo e vamos para cima.